Fala galera, beleza? Paulo aqui. E hoje eu vim trazer mais um vídeo de CodMW, dessa vez um vídeo que é bem importante pra mim até, e que bastante gente pede, e provavelmente vai dar bastante trabalho pra mim fazer, só que é um assunto bem da hora. Então, se você puder, aí já logo de cara, dá um like no vídeo, e depois que você assistir ele, comentar aí a sua opinião sobre o assunto, etc. Vai me ajudar muito, porque, como eu disse, é um vídeo bastante importante pra mim. Nesse vídeo aqui eu pensei em falar um pouquinho sobre lo-fi e metalcore, que são os estilos de música que eu uso no fundo dos vídeos e nas minhas montezas. Eu acho que vai acabar ficando muito longo o vídeo, então eu vou focar mais nos meus animes favoritos, e vou indicar alguns animes pra quem não curte e quer começar a assistir, ou quer dar alguma chance, etc. Só pra deixar claro aqui pra vocês, eu acabei escolhendo um jeito mais difícil de gravar esse vídeo, que é fazendo um comentário enquanto eu jogo, porque assim, se tu não curte anime, vai ser simplesmente mais um vídeo normal aqui do canal, igual os outros, com comentário. Então, apesar de ser mais difícil, eu acabei optando por pensar nos dois tipos de público, porque tem gente que simplesmente não curte anime, ou não assiste, então, se eu me aprofundasse muito no assunto, ou se eu fizesse um vídeo pós-commentário, mostrando imagens, essas paradas assim, E acabar ficando um vídeo muito focado pro pessoal que só assiste anime, e acabar deixando o pessoal que só curte os vídeos de COD meio que de fora, assim, é uma coisa que eu pensei bastante, e por isso que eu resolvi fazer um vídeo assim, apesar de ser mais difícil. Então, pra facilitar um pouquinho pra mim, eu vou puxar a playlist de Shipment e o Shoot House, já caiu logo hardpoint na Shipment, que bagulho vai ficar muito louco, mas eu vou tentar não focar tanto na gameplay, e focar mais no comentário. Eu vou tentar ignorar qualquer coisa de rato que aconteça nas partidas, porque eu só pego lobby horrível, eu tive que me preparar mentalmente, tá ligado, antes de fazer esse vídeo, porque é meio difícil ignorar os ratos desse jogo, mas beleza, tranquilo, tranquilo. Primeiro eu vou falar de quando eu comecei a assistir anime, alguns animes que eu curto bastante, e indicar alguns animes pra quem não curte, ou pra quem quer começar. Pelo fato de eu usar personagens de anime, nas miniaturas, e etc, acabam me perguntando bastante sobre anime, né, então é por isso que esse vídeo vai existir. Uma das principais perguntas é quando que eu comecei a assistir anime. O meu primeiro contato, assim, com anime foi quando passava na Band e na TV Globinha. O pessoal da minha idade, assim, mais ou menos uns 20 anos, pegou essa época da TV Globinho. Tanto lá quanto na Band, passava bastante Cavaleiros dos Zodíacos, Street Fighter, Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball, Beyblade. Na Band eu lembro que era Street Fighter e Cavaleiros dos Zodíacos, que foram os dois primeiros animes que eu assisti. E na TV Globinha eu passava bastante Dragon Ball, principalmente, né, passava Yu-Gi-Oh!, Beyblade, tá ligado. Nossa, só os animes mais nostálgicos, assim, no Yasha, e esses foram os primeiros animes que eu assisti. Então, basicamente, desde moleque, assim, eu sempre assisti bastante anime. Quando eu for indicar os animes, eu vou tentar pegar alguns que eu sempre passo, que geralmente tem na Crunchyroll, na Amazon, ou na Netflix, que assim fica mais fácil pra quem tá começando a assistir. Mas é, esses foram os meus primeiros animes, assim, principalmente Dragon Ball e Cavaleiros dos Zodíacos passava direto na TV, e era uma parada que, mano, todo mundo ficava na hora do almoço, tá ligado. Principalmente na época da TV Globinha, assim, na hora do almoço, pá, esperando sair os episódios de Dragon Ball, mano, né, muito top. Meio que fiz bem em jogar na Chip, gente, porque dá pra me jogar tranquilo, tá ligado. Tô literalmente num quadrado aqui, só atirando. E eu tô nesse triquezinho alto até. Tá, só eu falar que tô no trique, beleza. Se eu ficasse no trique, eu ia acabar me desconcentrando no assunto do vídeo. Meu Deus, cara, que doideira. Nossa, eu fiz uma anime list, né, pra quem não sabe o que é isso, é um site que você pode fazer lá, as listas dos seus animes que você já assistiu, pode dar ranking, e também pode pegar umas recomendações de anime. Eu não consegui terminar todos, tá faltando muitos animes ainda, porque é uma parada que demora bastante pra fazer essa lista, e eu não consigo lembrar todos os animes que eu assisti, assim, de cabeça, mas tem bastante lá dos quais que eu já assisti. Então, se vocês quiserem, eu vou deixar o link no comentário fixado, porque na descrição do vídeo é meio estranho colocar link, assim, de outros sites no YouTube, porque por algum motivo o YouTube para de recomendar seus vídeos quando você coloca link de outros sites na descrição, sabe? É uma parada meio estranha. Então, presta atenção no comentário fixado desse vídeo, que vai ter alguns links lá. Eu não mexei em quase nada na minha lista, eu só coloquei os meus top 5 animes favoritos, e adicionei, assim, os animes que eu consegui lembrar de cabeça na hora. Os meus animes favoritos, eu acho que vou deixar pra outro vídeo, porque eu queria falar um pouco mais sobre eles, só que esse vídeo aqui vai acabar ficando muito longo, mano. Mesmo que seja só um pouquinho de cada, vai ser bem difícil de falar. E, tipo, passou uma partida de hardpoint inteira aqui, então eu já perdi a noção do tempo do vídeo, tá ligado? Então, o que eu vou fazer nesse daqui é... Meu Deus, esse maluco tava o demônio na faca, né? Caramba, eu matei bastante, mano. Como assim? Mas é, eu tinha até feito uma imagenzinha, assim, com meus top 5 animes. Se vocês quiserem ver, né, é só entrar na minha lista lá, como eu disse, vai tá no comentário, porque... É, nesse vídeo aqui não vai dar tempo. Eu vou acabar passando direto pra parte de recomendar alguns animes, pras pessoas que não assistem, ou não assistiram muitos, ou não gostam. Eu vou recomendar animes de gêneros diferentes, né? Comédia, ação, romance, etc. Eu montei uma imagenzinha, provavelmente na hora da edição eu coloco aí pra vocês verem, com o nome de alguns animes que eu recomendo, que geralmente eu recomendo sempre pras pessoas que me pedem, tipo, ah, me passa algum anime aí, eu queria começar a assistir. A gente tem uns dois de comédia, um de suspense, um de romance, e outros dois, ou três, de ação, que é o gênero mais procurado, né? Tipo, eu não tô usando muito o termo de anime, tipo shonen, assim, etc. pra, né, todo mundo conseguir entender. Mas, se você tiver começando a assistir anime agora, agora, assim, tipo, ah, eu nunca assisti, eu quero começar a assistir. Um dos melhores animes que eu posso recomendar pra vocês é o Demon Slayer, né? O Kimetsu. É o... Caraca, mano, eu dei spawn já direto num... Mano, acabei de entrar na partida, já nasço ali? Como isso? Como pode? Tá, tá, eu falei que ia ignorar tudo de estranho que acontecesse. É que eu não prestei atenção que caiu o Shoot House, né? Era pra mim ter procurado outra de ship, tipo, acabei não prestando atenção. Mas é, o Kimetsu, ou Demon Slayer, que é o nome mais fácil de falar, é um anime que eu recomendo bastante, porque... Ele, apesar de ser simples, tá ligado? Ele tem uma história meio simples, mas é... Consegue ser, tipo, pesado, e consegue ser de comédia ao mesmo tempo, e tem umas partes de ação muito top, com animação muito boa. Então, é um anime que é bem completo, pra quem tá começando a assistir, tipo, já enche os olhos, tá ligado? De ver aquela animação top. E como eu disse, não é um anime pra criança, né, véi? Esse anime aqui, ele tem umas cenas meio pesadas, assim, tipo, de... Decapitação, sangue, essas paradas assim, né? Não é muito pesado, não chega a ser um high school. É só pra deixar avisado, né? Que não é um anime pra criança. Outro anime que eu recomendo bastante, pro pessoal que curte mais de comédia, etc, é Granblue. Mano, Granblue é um dos animes que eu mais dei risada na minha vida, tá ligado? Tipo, é muito engraçado. O personagem acaba se juntando com um grupo de mergulhador, assim, é uma parada que jamais eu imaginaria que eu ia gostar. Só que, meio que o anime, ele não foca muito nessa parte de mergulhador, e acaba focando mais na comédia, tá ligado? E é muito engraçado, tem umas cenas muito engraçadas. Então, tipo, com certeza, é um dos animes que eu mais recomendo. Eu não sei se ele é muito fácil de se assistir, porque eu acho que ele não tem na Crunchyroll, e eu não lembro se tem na Netflix ou na Amazon, cara. Eu não consigo lembrar agora. Outro anime de comédia muito bom também é o Saiki, só que eu ainda prefiro o Granblue, porém o Saiki também é um anime de comédia muito bom. O personagem principal, ele é super overpower, assim, ele tem poder psíquico, e é muito forte. meio que o cara mais forte do mundo dele, tá ligado? E, mesmo assim, o anime acaba não focando nisso, foca mais na parte da comédia. Então, é um dos animes que eu recomendo também. Aí tem outros, né? Tem Attack on Titan. No geral, Attack on Titan é um anime que tem a história feita pra te prender, tá ligado? Tem umas cenas bem pesadas, assim, às vezes morrem os personagens muito do nada, que você não tava esperando. É, tem anime de romance também, Your Name, que você quiser assistir com a namorada, etc. Ghost in the Shell, que é um filme, né? É, inclusive, saiu um tempo atrás, alguns anos atrás, saiu uma adaptação em filme mesmo, né? Vida real. Esqueci como que se fala. O termo que se usa quando um anime é adaptado em filme, na vida real, assim, agora fugiu totalmente da minha mente. Como eu tô fazendo bastante coisa ao mesmo tempo, eu até me impressiono de que o comentário tá saindo, né? Relevo. Ghost in the Shell é um filme de anime um pouco mais sério, né? Que teve uma adaptação até com aquela mina que fez os Vingadores e pá. E eu acho que o anime que faltou nessa lista foi o Unpunch Man, que é um dos meus animes favoritos. E é um anime que é super de boa pra assistir, independente do estilo de anime que você curte. O anime mais fácil de se recomendar pra alguém assistir é o Unpunch Man. Tem poder, overpower, tem animação ferrada de boa, tá ligado? No geral, é um anime muito bom, principalmente a primeira temporada. A segunda temporada a animação caiu um pouquinho, mas mesmo assim é muito boa. Com certeza ele tá nos meus top animes favoritos, tá ligado? Nossa, Saitama é um personagem insano demais. E eu separei essa lista com esses animes de vários gêneros, porque muita gente pensa que anime é só luta, etc, só conhece a Dragon Ball, esses animes mais famosos assim. Mas tem anime de todos os gêneros, tem anime de terror, de comédia, de drama, romance, suspense. Se vocês quiserem deixar aí algumas listas dos animes que vocês curtem nos comentários pra outras pessoas verem, também pode deixar. Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu agradeço demais mesmo. Pude falar sobre uma das coisas que eu mais curto. Não deu pra falar sobre lo-fi e metalcore, pra frente eu vou fazer outro vídeo nesse estilo aqui. E, cara, vocês não tem noção como é difícil jogar e se concentrar quando tá acontecendo uma parada tipo essa, assim, tipo, mano, um maluco jogando e, nossa, é, é, complicado demais, mas eu acabei ficando feliz com o jeito que o comentário saiu. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esquece de dar a opinião de vocês e deixar um like. É, mano, muito obrigado, cara, muito obrigado mesmo e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, 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 tchau.